Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e a intenção desse vídeo é mostrar para você uma coisa que nós aprendemos quando tiramos a nossa carteira de motorista é nunca, de forma nenhuma, fazer uma ultrapassagem pelo acostamento. E essa pessoa que estava na estrada, além dela fazer uma manobra expressamente proibida, ela não tinha visão total do acostamento. Porque em muitos locais da estrada, você tem a visão total do acostamento, que não pode se fazer ultrapassagem. Mas, nesse caso, ele não tinha, além dele querer fazer uma ultrapassagem expressamente proibida, ele não tinha visão total do acostamento. E você vai ver o que aconteceu nessa ultrapassagem. Isso é impressionante. Os vídeos que nós colocamos aqui são sempre na intenção de instruir, educar e ensinar a você, que é motorista, a nunca fazer o que nós mostramos nos vídeos. sempre no intuito de instruir, de educar, de ensinar as coisas proibidas que as pessoas fazem por aí. Se inscreva no nosso canal. Nós sempre escolhemos os melhores vídeos para você. Ative o sininho das notificações, comente e compartilhe. E nosso sempre muito obrigada. Muito obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro